Paredinha JS Perdi você, mas eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo tomar E esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo tomar E mais o final da disputa, eu pensando nela, e a cabeça em outro lugar E foi a coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Aí eu perdi você, perdi você, perdi você É Tiago e o senhor Segue lá no Instagram, arroba Tiago e o senhor cantou Chama a Mike, bora Danilo E mais no final da disputa, eu pensando nela E a cabeça em outro lugar E foi a coisa de repente, quando o boi saiu Eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Aí eu perdi você, perdi você, perdi você Eu não bati essa senha Em nome de Diego Veículos, Sérgio Cavalho, Jair Paredão, esse é Tiago e o senhor E é, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis E é, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair E mais cê deve ter jogado pra de mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade E cheio de balada na cidade E mais nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade E mais nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade E mais cê deve ter jogado pra de mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade E cheio de balada na cidade E mais nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade E cheio de balada na cidade E mais nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade E esse é o sucesso do meu primo Vitor Fernandes Tamo junto meu primo Tiaguinho show Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Deu uma arma, safada, suada e gostosa Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safada, suada e gostosa Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Um abração especial A toda minha família Fernandes de Petrolina Tamo junto Divulga aí Matheus Fernandes É Tiaguinho show E ele Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Deu uma arma, safada, suada e gostosa Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Deu uma arma, safada, suada e gostosa Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora minha banda É Tiaguinho show Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei De uma semana que eu tô limpo de você De olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar a mensagem de beijar a sua boca e dormir De beijar a sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Meu parceiro Ale Castro Mercadinho novo Tiaguinho show Um abração especial Rapaziada linda De pitanga da estrada Tamo junto Em nome de Aquiles Motopeças Meu parceiro André Ilume Sol Nini o Masterbug E Rafael divulgações Divulga aí Rafael Ei, pode vir Vem sem medo Que hoje vai dar bom Eu já ambei a galera E já liguei o som A cerveja tá gelada E as verdinhas tão no grau No sinto do vaqueiro Ninguém passa mal É caixa-se paredão Caixa-se paredão A novinha de bikini Balançando o rabetão É caixa-se paredão Caixa-se paredão A novinha de bikini Balançando o rabetão Ou no sinto No sinto do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Ou no sinto No sinto do vaqueiro Tá todo mundo doido Tiaguinho já tá bem E aí, pode vir Vem sem medo Que hoje vai dar bom Eu já ambei a galera E já liguei o som A cerveja tá no clima E as verdinhas tão no grau No sinto do vaqueiro Ninguém passa mal É caixa-se paredão É caixa-se paredão É caixa-se paredão É caixa-se paredão E aí, pode vir A novinha de bikini Balançando o rabetão Ou no sinto No sinto do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo beba No cinto, no cinto do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Olha o piseiro do tênis Respeita o menino da Paraíba, meu filho Olha o swing da minha banda É pra tocar no palestrinho Chama Danilo Bora, meu Juninho Em nome de Paulinho da Castanha Laércio da Farmácia Meu amigo Carlano do Tati Maria da Roupa Piscinho com opressão Tamo junto É Tiago e o Jô Olha o piseiro do tênis Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí É Tiago e o Jô O menino da Paraíba Chama minha banda Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu Achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho E só fui por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi Só eu que bebi Só eu que bebi E você nem aí Você nem aí E você nem aí E você nem aí E agora é diferente E você não E me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu E como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E agora é diferente e você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado estou e o vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se querem ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Olha o piseiro do 10 E tentar até que eu tentei Mas meu coração não tem curso para esquecer É saudade, você tinha razão E no final sobrou eu e você a solidão Eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim E tenta, até que eu tentei Mas meu coração não tem custo para esquecer É saudade, você tinha razão E no final sobrou eu e você a solidão Eu tô despojo a tudo, atravesso até o mundo Agarrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Bora meu irmãozinho Júlio Fred Bora Batoré Bora morar as promoções e eventos Senhor Manu, Swing, Tiaguinho, Jô Bora minha banda E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa E mais o seu chamo no dedo Eu tô chapado, cheio de saudade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais o 9-9 eu pago Piloto vai vencer nós forte dentro do carro E ela vem, saco legenda de abo Na frente do seu bebê Sim, bota dona brava, isso eu vou te dar também Só bota dona meu bem, só bota dona meu bem E ela vem, saco legenda draba Na frente do seu bebê Sim, bota dona brava, isso eu vou te dar também Só bota dona meu bem, só bota dona meu bem Agora bota, vai, bota, bota aí Bota, 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 bota tudo em mim Para Duca Artes, roça do amor Paredinha do gordinho é bosta Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Meu parceiro Anderson Pinturas Estamos juntos para Anderson Pinturas Júnior Dantas, divulga-te aqui no show É Tiago e o show Eu sei meu amor que eu errei Pisei na bola, vacilei com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te dei valor Nessa história o errado sempre foi eu Eu nunca te mereço Eu nunca te mereço Agora tudo acabou Não vá Não vá e não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá, não vá, não se vá E meu amor me dá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Tiago e o show Tiago e o show Eu nunca te amo Não vá, não vá, não vá, não se vá E meu amor me dá E meu amor me dá E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá e não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá e não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Meu amor, por favor não se vá Só mais uma chance Eu sei meu amor que eu errei Fizei na bola, vacilei Com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te dei valor E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá e não se vá E por favor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá e não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance E meu amor me dê mais uma chance 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 Tchau, tchau.